Obrigado, pode ser. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa viagem. Obrigado. Eu queria dizer um ótimo voo, relaxe e aproveite. Após decolagem, vou de cruzir e retorarei com informações adicionais. Música. 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 E aqui, esse aqui? Cabe aqui? Cabe por isso que é errado. Só a câmera. Tirar a foto. Só o sol. Chegamos! Disney Swan Hotel. Vamos fazer um check-in aqui depois de 3 horas de viagem. Desde Miami. A gente vai ver o hotel. Mano, esse hotel é muito grande. Caramba, olha isso. Vou tentar mostrar pra vocês esse hotel num vídeo separado. Se der tempo, que a gente tá muito corrido a viagem. Quatro pessoas. Oito malas. Olha o estado do quarto. Só mala. Mas é muito bonito aqui, ó. Bem organizado, bem limpinho. Diferente daquele que a gente ficou, né, Rafael? Mas é isso aí, ó. Duas camas grandes. Eu acho que é Queen. Disney é King. E aqui é... Olha, chique. E aqui é o... Tem copo. Ó, tudo bem iluminado. E ali é o banheiro. Grande o banheiro? Normal, né? Pronto. Já mostrei pro pessoal aqui. É isso, pessoal. E a vista é muito bonita lá fora. Só que agora pra noite não dá pra mostrar. Amanhã eu mostro pra vocês. É isso. Chegou. iPhone 8 Plus, 256GB. Comprado na pré-ordem. Bora ver se tá funcionando agora. Vou fazer o unboxing. Vou deixar bem aqui em cima o link, tá, pessoal? Vai ser um vídeo separado. Vou fazer o unboxing mais tarde. Vou mostrar pra vocês. Presta aqui a jóia, ó. Mas... Vem devagar aqui comigo, Rafael. Pra fazer esse unboxing. Acho que é só isso, pessoal. A parte do unboxing aí. Bom, pessoal. É isso aí. Por hoje é isso. Fiz o unboxing do meu iPhone aqui pra vocês. Vocês nessa mesa top aqui do hotel. Vou mostrar amanhã melhor o carro pra vocês. Porque hoje tava à noite. Mas vocês viram aí que deram oito malas. Bastante mala pra quem vai viajar de Miami pra Orlando. Então tem que ter um carro grande pra transportar as malas, né? Então é isso. Amanhã a gente vai pro Epcot. Se Deus quiser, se tudo der certo. Vamos nessa. Se inscreva no canal. Curtam o vídeo aí. Compartilhem com os amigos que querem vir pra Orlando. E até a próxima. Falou. Valeu. Tchau.